os jovens esse vídeo é daqueles que vai sair vai fazer gente sair daqui putaça comigo eu particularmente eu não sei porque que eu caço essas coisas para minha vida tá mas vamos conversar sobre isso aí vamos conversar hoje sobre tecnologia tá como as tecnologias aparecem influenciam a nossa vida e sai e fica ali a você esquece que ela existiu você simplesmente esquece que essas coisas aconteceram e fica ali aquele negócio ali te sabe te dando problema e tal então antes de mais nada desce aí inscreve no canal ativa o Sininho das notificações vamos lá jovens você que tem Redmi Note 12 5G fica ligado aí no canal que eu vou sortear esta case para o Redmi Note 12 5G da Gorilla Shield se você não conhece a Gorilla Shield eu te convido aí na descrição no primeiro comentário né no primeiro link aí na descrição conhecer a loja da Gorilla Shield lá tem vários artigos para smartphone para uso pessoal capas carregadores cabos de alta qualidade resistência e usando o cupom CJ05 você consegue 5% de desconto na faixa tá em todo o site beleza então o link da Gorilla Shield tá aí na descrição e fica aí ligado que eu já vou postar no Instagram o que que você tem que fazer para ganhar esta case aqui fechou então vamos lá para o assunto jovens eu quero que vocês entendam como uma coisa atrapalha e o como uma coisa ajuda tá e como as empresas estão passando a gente para trás de uma forma tão ridícula tá dando até dó vamos lá jovens tudo começou no meados de 2017 por aí 2018 onde a a Apple nossa querida maçãzinha tirou o conector de fone de ouvido dos seus iPhones se eu não me engano foi o iPhone 12 ou 11 em diante que veio foi oito nove sei lá eu sei que teve um iPhone que veio sem conector de fone de ouvido não sei se foi 2017 acho que não foi isso tudo não se eu tiver errado vocês me corrijam aí nos comentários tá bom e aí a Apple tirou o conector de fone de ouvido dos iPhones e todo mundo riu todo mundo em coma deu todo mundo fez igual inclusive a Samsung que fez um vídeo zoando a Apple e tal né a questão do notch a questão da de várias outras coisas ali a Samsung fez isso depois a Samsung mesmo mandou seu celular sem fone de ouvido sem carregador por aí vai vamos chegar lá pouco tempo depois todos os smartphones um monte de smartphone topo de linha começou a vir fazer assim sem o carregador sem o fone de ouvido porque jovens um conector a menos um custo a menos na construção final do aparelho tá e outra coisa fone de ouvido ficou uma coisa tão banal fone de ouvido sem fio ficou uma coisa tão banal eu mesmo tenho meu redmi Dots aqui que eu comprei no Aliexpress foi baratinho então tipo assim foi as coisas aconteceram né as coisas foram acontecendo e hoje ninguém ninguém mais sente falta então nós fomos acostumados a aceitar aquela condição você quer que eu falo com você uma que deu o que falar que foi tirar os carregadores dos smartphones que começou com quem também começou com a Apple e aí Samsung fez xiaomi fez e tudo fez só que a xiaomi hoje tá usando a cabeça cabeça tá a xiaomi tá usando a cabeça e a Samsung tá te fazendo de palhaço eu vou provar para vocês esse aqui auxílio defensor da xiaomi não eu também vou falar uma coisa aqui que a xiaomi fez as outras empresas estão fazendo tá já a Samsung já fazia a xiaomi tá fazendo as outras empresas estão começando a fazer e você vai ver daqui uns dias toda marca de smartphone vai ter isso escuta o que eu tô te falando e você vai aceitar você vai falar que não não tá legal tá bacana tá bacana o celular foi barata custou só cinco mil reais tá de boa vamos lá tirar o carregador tá a União Europeia pois o pessoa parangolé na mesa e falou aqui não porque a alegação da Apple era qual a alegação da Apple era aqui ela estava protegendo o meio ambiente quer proteger o meio ambiente faz um aparelho celular que carregar luz solar porque aí eu vou evitar os carregadores eu vou evitar os carregadores para não ter carbono mais o carregador tá na minha loja lá está só 500 reais pode ir lá você carregar seu celular carregador a 15 seu iPhone para 15 watts de velocidade carregador só custa 500 reais jois esta Power Bank que carrega 15 watts tá essa Power Bank da Gorilla Shields ela carrega 15 watts aí você vai comprar um carregador da Apple né que você tem que comprar o cabo também diga-se de passagem para poder carregar o seu iPhone a 15 watts por 500 reais porque o maldito não veio na caixa e o que que acontece a União Europeia você já falou esta sua explicação não vale porque se o celular necessita vou fingir que isso aqui é um telefone se o celular necessita de uma carga elétrica para funcionar você precisa mandar a fonte para carregar porque porque se você não mandar a fonte e o usuário vai ter que comprar a fonte então é quase que uma venda casada e isso não vamos aceitar aqui só que no Brasil queridão vai tudo tá tudo tá vindo tranquilo tá existiu um processo no passado mas não foi para frente que a Apple teria de liberar os carregadores comprar o celular na União Europeia é bonitinho vem a caixa do iPhone com a caixa do carregador em cima é até bacaninha faltar colocar um assim lá em cima só que aqui não na banana não na banana eles aceitam tudo tá tudo tranquilo e nós vamos comprando aí nós não eu não compro iPhone aí sem carregador até hoje porque porque a Apple tá protegendo o meio ambiente o Brasil é um país um proteger o meio ambiente jovens é você criar tecnologias que não utilizem do meio ambiente para ser usar o não mandar um carregador na caixa não tem nada a ver com o meio ambiente porque você uma hora vai ter que comprar um carregador e aí o que que acontece o cara gasta a vida dele inteira no iPhone e depois vai comprar um carregadorzinho de padaria que vai estourar ali pegar fogo na casa do carro e matar meio quilo de gente é isso que vai acontecer e por falar em carregador de padaria Samsung pelo amor de Jesus Cristo manda um carregador de 15 watts no S24U tá sacanagem só para falar que mandou carregador é igual lançar o m55 uma coisa que eu não falei eu tenho uma birra com esse m55 tá já deu para vocês perceberem que o celular um dos chamariz do smartphone aquele carregador ele suporta carregamento de 45 watts ou 47 watts não sei ele suporta cara olha que top o aparelho suporta carregamento de 45 watts mas vem com carregador de 15 na caixa puta que pariu né o meu Redmi Note 12 que é um celular de entrada ele vem com carregador de 33 e ele suporta só até 27 ele vem com carregador mais potente do que ele suporta o filho isso vai estragar o telefone vai nada gente o celular ele carrega e a tecnologia de carga do smartphone tá no smartphone não tá no carregador eu posso pegar ali o meu carregador de 120 watts do 12T Pro e colocar ele no Redmi Note 12 ele vai carregar 27 não muda isso não muda nada tá não muda nada a tecnologia de recebimento de energia tá no smartphone não tá no carregador tá no smartphone entendeu E aí engloba tudo engloba cabo engloba fonte igual um monte de coisa tá e jovens e agora o que eu vou falar que é esta tá vindo como a Xiaomi a Samsung começou com isso lá na touchwiz quem não quer novinha e não vai lembrar da touchwiz conhece só onde o ai mas vocês podem saber que a Samsung já teve um sistema tão ruim ou até pior do que o sistema da LG que foi a touchwiz a touchwiz ela não rodava bem nem topo de linha tá era um sistema feio vinha cheio de botlar cheio de propaganda cheio de aplicativo e tinha um detalhe você não conseguia desinstalar os aplicativos que vinham não conseguia tá você não conseguia desinstalar os aplicativos que vinham pré-instalados hoje não hoje você vai lá e segura no aplicativo desinstala e pronto tá certo que a empresa vai lá e instala de novo mas você vai lá e desinstala olha só para você ver como é que as empresas né são é foda você pega um Xiaomi o 12T Pro tá eu tirei do meu 12T Pro toda vez que eu instalo o amigo a HyperOS Global nele eu desinstalo da HyperOS Global mais ou menos o meu 12T Pro mais ou menos uns dois gigas de botlar tá os dois gigas dois gigas e pouco de botlar no Poco X5 Pro eu desinstalei mais de quatro gigas no Redmi Note 12 eu desinstalei mais de seis gigas de de botlar você mas que como é que é isso porque isso tá porque jovens pega pela hierarquia vamos pegar de cima para baixo tá Xiaomi 12T Pro eu vou pegar o exemplo que eu tenho aqui já um 12T Pro é um topo de linha é pouco X5 Pro é o intermediário Redmi Note 12 é um celular de entrada quem vende mais o celular de entrada onde eles vão colocar mais botlar propaganda no celular de entrada porque é onde ele vai vai vender mais e muita gente jovens compra esses aparelhos sem saber desinstalar esses botes sem saber que pode desinstalar e os aplicativos ficam ali ó ali tá e antes da Xiaomi é eu até comentei isso no grupo aí mas antes da Xiaomi ficar tirando o recurso de HyperOS ela devia diminuir um pouquinho as todas as propagandas porque vou meu amigo tá 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 de doer tá de doer e vamos lá para questão aí você fala assim ah mas a Motorola não tem isso cara carrossel de planos de fundo eu tirei o carrossel de planos de fundo do Moto G55 de um rapaz lá de onde eu trabalho tinha carrossel de plano de fundo ou ou seja tinha propaganda na tela de bloqueio do Motorola tá Samsung eu não vou dizer eu não mexer na Onewise 6.0 mas na Onewise 5 tinha algumas propagandas sim botlers e isso tá ficando frequente porque as empresas não querem ganhar só com um smartphone elas querem ganhar com software porque elas agora elas usam um sistema open source que é um Android então isso vai acabar ficando normal tá aí você fala não a Xiaomi começou com isso não a Samsung começou com isso lá na TouchWiz a Xiaomi começou com isso a partir da MIUI 11 que na MIUI 8 e na MIUI 9 não tinha isso cara eu usei MIUI 8 usei MIUI 9 não tinha propaganda nos aplicativos a tela de bloqueio começou a aparecer o carrossel de planos de fundo começou a aparecer a partir da MIUI 12 na versão global na versão China até tinha lá um esqueminha só que o que que acontecia ele te sugeria wallpapers não propagandas hoje não cara o negócio te sugere wallpapers a gente mete propaganda no peito então esse tipo de coisa é que me irrita nessas tecnologias que a gente vai vendo acontecer a gente não bate o pé não reclama e vai ficando por isso vai comprando os smartphones vai usando os smartphones vai reclamando em sabe vai reclamando é com a gente youtuber que tem um nós ensinamos lá lá tiros os os as propagandas faz esse esqueminha aí e tal mas muita gente não sabe como é que funciona muita gente nem acompanha o YouTube muita gente compra o smartphone instala o WhatsApp vai usando tá então ficou normal a falta do fone de ouvido é também eu falar com você que hoje em dia não faz falta nenhuma lá vai ficando normal sem carregador tá ou carregadorzinho de padaria na caixa só para falar que vem certo início achando tá sendo bem mais inteligente tá que ela tá mandando carregador de 67 watts ela tá mandando carregador de 33 watts ela tá mandando carregador de 90 120 ela não quer saber ela tá mandando o carregador onde ela perde algumas coisas como por exemplo câmera né câmera da Xiaomi intermediário prêmio intermediário nunca foi lá referência tá nunca foi mas é onde ela ela tá perdendo sair ela tá ganhando em acessório pela na China fabricação de carregadores lá é tranquilo cara tá nem vou falar como é que é ou deixar de falar como é que é mas vem mas fabrica muito lá certo eu queria só trocar essa ideia com vocês para vocês entenderem que essa briga de a empresa tal empresa tal Nossa que a Samsung põe a Xiaomi para mamar que a Xiaomi põe a Apple isso aí meu amigo só tem uma uma pessoa prejudicada só tem um prejudicado essa bagunça é para você mesmo que tá aí brigando por causa de marca brigando por causa de sabe brigando por causa de qualquer coisa pelo amor de Deus pensa tem que pensar não sei você tem que pensar em você tá não é pensar em marca que a marca isso que a marca aquilo marca tá aí abaixar um tinha os recursos top lá vai tirando os recursos tudo meu é global sabe só por causa de que parceria com o Google ou seja tem o interesse dela financeiro com a empresa mas não com o usuário e a Samsung Motorola faz tudo a mesma coisa tudo a mesma coisa Samsung para não tomar processo tá mandando um carregador que deve custar dois reais o custo de produção dele no seu S24 Ultra que você pagou 15 pau nele e tá bom cara vem o carregador tá tranquilo não tá tranquilo velho não tá tranquilo não tá certo mas a galera não é o é o celular do momento tal não sei o que né então vai aceitando cara vai aceitando é isso aí sabe deixa sabe mas é isso aí grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau